Fé com bom humor. Espiritismo com alto astral. Está chegando na sua rádio Rio de Janeiro, o programa Conexão Espiritismo com Tiago Brito. É com você, Tiago. Já é. Alô, galera ligada nas ondas da rádio Rio de Janeiro. Sou Tiago Brito e no comando da mesa de som nós temos ele, Dom Pablo Luiz. Já é. Muito sempre bem-vindo. Já é, Pablo. Está no ar o seu Conexão Espiritismo. E olha, hoje o tema do programa é O destino é inevitável? Hum, pergunta boa, hein? Então, gente, o destino é algo inevitável. Não tem o que fazer, não tem o que mexer, não podemos mudar. Será que é isso? Então, esse é o tema do programa de hoje. O destino é inevitável? Estamos sempre diante de um destino implacável? Então, o que será que o Espiritismo fala sobre isso? Cola com a gente e vamos entender qual a visão espírita sobre esse tema. E hoje teremos mais. Teremos ainda o quadro Pipoca Leitura ou Internet com sugestões espertas de conteúdo espiritual, que podem ser filmes, séries, blogs, rede social, enfim. O que for de cultura espiritualizada está valendo. E vamos curtir também muita música espírita com as dicas musicais da Rádio Rio de Janeiro. Temos o espaço do Clube da Fraternidade, sempre convidando você para vir fazer parte da família da Rádio Rio de Janeiro. E, claro, o Papo Espírita, onde vamos abordar o tema de hoje que vocês já sabem. O destino é inevitável? Então, agora vamos de música, Pablo. Dica Musical. Rádio Rio de Janeiro. E todo o programa a gente traz músicas com o carimbo da Rádio Rio de Janeiro. Aliando sempre notas musicais com o conhecimento da doutrina, do evangelho. E hoje vem a rapaziada jovem, lá de Mesquita. É uma galera que eu sou muito, muito fã. Eu estou falando do grupo Carpe Diem, que vem trazer para a gente a canção Promessa. Se liga nessa canção. DJ, solta o som. Ouvir suas palavras, mas fingir que não ouvi. Recebi o teu chamado, mandando ajuda pra mim Não pensei, um grande erro cometi Nem liguei, mas depois me arrependi Minha consciência me mostrou Que eu tava errado Que não dava pra eu voltar no passado Mas ainda tinha chance de mudar E criar um novo fim Pra mim Pra mim E eu prometo Fazer o bem como você fez Errar, mas tentar outra vez Cair, mas levantar e dizer Eu sigo você Minha luz Jesus Agora estou mudado Você me fez enxergar Contigo ao meu lado Contigo ao meu lado Nada pode me desanimar Aprendi e sei que suas lições Evolui e agora faço canções Pra ajudar aqueles que ainda erram A crescer e a caminhar com você E eu prometo E eu prometo Fazer o bem como você fez Errar, mas tentar outra vez Cair, mas levantar e dizer Eu sigo você Minha luz Jesus Eu sigo você 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 E eu prometo E eu prometo Fazer o bem como você fez E eu prometo Fazer o bem como você fez Minha luz Minha luz Minha luz Minha luz Minha luz É muito bom, né? Essa é a galera do grupo Carpe Diem Maravilhosa Sempre com uma canção legal Com uma roupagem bacana É isso Então, essa foi a música Promessa Composição de Marcos Johnny Com o grupo Carpe Diem Confiram muito O grupo Carpe Diem Nas plataformas digitais Ou são Tá bom? No Spotify No Deezer Temos também Alguma coisa bacana No Youtube Não deixem de conferir Daqui a pouquinho A gente vai tocar Outra música do Carpe Diem Fiquem ligados São músicas do CD Humanidade E você aí Na sua casa espírita Pode chamar Pode convidar O grupo Carpe Diem Eles dão um jeitinho De encaixar na agenda deles Com antecedência Assim que passar essa pandemia Com as atividades presenciais Bombando Os eventos bombando Não deixem de contar Com o grupo Carpe Diem Que pra mim São uma referência Da música espírita Do estado do Rio de Janeiro Então Pablo Bola pra frente Porque tem coisa boa chegando Pipoca, leitura ou internet? É isso Seu Pablo É o seguinte O quadro Pipoca, leitura ou internet Por que ele existe? Porque no mundo Tem muita coisa esquisita acontecendo Muita coisa doida Conteúdos que não são tão bons Mas eis que surge A luz no fim do túnel É É a mensagem do bem Através de filmes Séries Blogs Livros E até nas redes sociais Então O quadro Pipoca, leitura ou internet Ele surge pra trazer Sugestões de conteúdo Do bem Com mensagens De espiritualidade E a sugestão de hoje Do nosso quadro Pipoca, leitura ou internet Aqui Na rádio Rio de Janeiro É o congresso Espiritismo.net E o congresso jovem Do espiritismo.net Que vai ocorrer No final de semana De 5 e 6 de dezembro Um congresso Totalmente online E as inscrições Já estão abertas Você pode se inscrever Dá um pulinho no portal Espiritismo.net E se inscreva Pra esse congresso Que tem o tema central Virtudes Recheado De atividades bacanas Então Não perca Ok? O tema central É virtudes Valores Para uma nova era E como é que você Participa desse congresso? Você pode participar Pelo seu celular Você pode participar Pelo seu computador Tá bom? Vão rolar conversas Rodas de conversa Sarau E você ainda pode participar De oficinas Pois é Então por exemplo Eu Thiago Eu vou participar Na oficina Sobre comunicação digital Conteúdo digital Então Vai ser muito bacana A gente vai falar um pouco Sobre A divulgação do espiritismo Através do Web rádio Da rádio Da TV Do Youtube Enfim Vamos falar sobre podcast Então Você tem vontade De criar conteúdo digital Voltado pra doutrina espírita? Poxa Vem participar com a gente Da oficina Eu vou estar lá também E muito parabéns Ao portal espiritismo.net Esse congresso Que estava programado Pra acontecer Numa grande casa De evento Da Barra da Tijuca Agora vai acontecer De forma virtual Com trabalhadores Muito empenhados Muito dinâmicos Com uma programação Recheada Então pra se inscrever No congresso jovem Espiritismo.net Dá um pulinho lá Espiritismo.net Barra Congresso Espiritismo.net Barra Congresso Tá bom? E se você aí Tiver dicas legais Também pra gente De pipoca De leitura Ou de internet Manda lá Nas minhas redes sociais Tiago Brito No Facebook Ou no Instagram Me acha lá E aí você pode sugerir Um filme Uma série Um livro Enfim Eventos O que você quiser Indica pra gente E a gente traz aqui Pra divulgar No Pipoca Leitura Ou internet Tá bom? Então é só me procurar E sugerir Assim Vocês ajudam a gente A fazer o nosso Programa Beleza? Então essa foi a dica de hoje Espaço do Clube da Fraternidade É Vocês já conhecem O Clube da Fraternidade? Não? É um clube de apoiadores Que ajudam a manter A nossa querida Rádio Rio de Janeiro E você Pode participar Tá? Você pode ser um elo forte Dessa corrente Que mantém a rádio aí Firme e forte Há 49 anos É Então Olha Contribuição mínima É de 20 reais Mensais A rádio tem muitos Compromissos Financeiros Inclusive Você que já é parte Você já faz parte Do Clube da Fraternidade Olha A gente tá sabendo Que tem muita gente Com dificuldade aí Na questão dos correios Os boletos Não estão chegando Pra todo mundo Os boletos Não estão sendo entregues Então você também Pode fazer contato aqui E a gente te dá Outras formas De conseguir colaborar Com o Clube da Fraternidade Por transferência bancária Por transferência bancária Por depósito bancário Enfim Tá? Bom Pra se cadastrar Pra fazer parte do Clube Você pode ligar pra cá No 3386-1422 3386-1422 Fala com a gente Se cadastra No Clube da Fraternidade Ou então Dá um pulinho No nosso site RadioRioDeJaneiro .am.br Lá vem o Pablo Com esse teclado Velho de guerra Esse teclado Pablo É daquele computador Que tinha aquele monitor Grandão atrás Subiu Aquele monitor Gordão atrás Você enfiava o disquete Né? É Então Tinha o disquete do grande Né? Tinha aquele grandão Depois tinha o pequeno Pois é Mas enfim Você vai lá no RadioRioDeJaneiro.am.br Até pelo celular também Clica lá no Clube da Fraternidade E se cadastra Tá bom? E você que já é membro E não está recebendo boleto Faça contato com a gente E a gente te ajuda A nos ajudar Tá certo? Afinal de contas A Rádio Rio de Janeiro É um projeto de amor Da espiritualidade Com Geraldo de Aquino Que surgiu pra isso Pra levar Essa mensagem De esperança De fé E transformação Pra nossa sociedade Beleza? Então esse é o espaço Do Clube da Fraternidade Em homenagem ao clube Solta essa vinheta maneira aí Rádio Rio de Janeiro O som do amor E da fraternidade Iluminando os caminhos Da felicidade Iluminando os caminhos Que promessa E agora vamos tocar A música Esperança Também faixa Do CD Humanidade Essa galera do grupo Carpe Diem Que não se cansa De fazer um belo trabalho Pra gente curtir Sem moderação O grupo Carpe Diem Ele tem uma qualidade Legal que é a seguinte Pablo Eu vou te explicar Pablo É o seguinte No movimento espírita Nós devemos Nos preocupar sempre Com a mensagem O que importa É o conteúdo Ok? E isso O grupo Carpe Diem Se preocupa muito Mas eles ainda Conseguem ir além Eles também se preocupam Com a imagem Do show Eles se preocupam Com o figurino Com a luz Eles se preocupam Com o roteiro Das apresentações Então isso tudo Torna mais Mais atrativo Mais dinâmico Dá um toque De qualidade Porque o público Ele gosta de qualidade Aí fora A gente gosta De pagar por um bom show A gente não quer Um negócio Como dizem por aí Meia boca Meio barro Meio tijolo A gente quer um negócio Bem feito E essa é a proposta Do grupo Carpe Diem Sempre que eles pisam No palco É pra fazer Bem feito Então Já que a gente Vai falar De som Vem então O grupo Carpe Diem DJ Pablo Solta o som Esperança O momento é agora Você precisa aproveitar A vida é muito curta E não é o que esperar Tenha sempre esperanças Desafios a enfrentar O destino é você Quem escreve E ninguém pode mudar Pra crescer Você tem que lutar Até o fim A vida não é tão fácil assim Valorize as pessoas Doas que estão ao seu lado Pois se está sozinho Dá tudo errado E tenha fé em si E tenha fé em si Não desista assim Você é capaz Acredite em si Que o que você quiser Só basta buscar A vida é tão bela Tem que aproveitar O momento é agora Você precisa aproveitar A vida é muito curta A vida é muito curta E não há o que esperar Pois se está sozinho Pois se está sozinho Dá tudo errado E tenha fé em si E tenha fé em si Não desista assim Você é capaz Acredite em si E o que você quiser Só basta buscar A vida é tão bela Tem que aproveitar E tenha fé em si O momento é agora O momento é agora Essa foi a música Esperança Está lá no CD Humanidade A música Esperança Composição de Daiane Fernandes Do grupo Carpe Diem Olha, muito legal o som dos caras, né? É muito bacana E que a gente possa consumir Cada vez mais Arte de conteúdo elevado Arte que transforma Arte que nos convida A nos aproximarmos Da doutrina E do Evangelho Agora está chegando a hora De a gente bater um bate-papo Papo Espírita Chegou a hora de bater um papo Sobre o tema de hoje Sempre trazendo uma reflexão Sob a ótica do Espiritismo A vida sempre nos coloca Em situações desafiadoras De conflitos De dúvidas E entendemos que o Espiritismo É uma ótima opção Para nos aproximarmos Da vontade de Deus E da nossa iluminação espiritual Logo no início do programa A gente perguntou O destino é inevitável? Estamos sempre diante De um destino implacável? O que o Espiritismo nos fala Sobre isso? Ah, então Sabemos que em nossa passagem Por esse planeta A gente vem para viver Situações diversas Que vão nos trazer aprendizados Através de provas E de expiações Por isso Devemos lembrar de algo Que podemos chamar De planejamento encarnatório Quando entendemos Quando entendemos As nossas necessidades De crescimento E escolhemos os aspectos De nossa vida A gente pode escolher O tipo de corpo O gênero Classe social A localidade Em que a gente vai encarnar Enfim Entre outros dilemas Que nos mostrarão Amadurecimento São as escolhas Das provas Essas nossas escolhas São realizadas Em consonância Com as nossas necessidades Espirituais E com o auxílio De mentores E amigos espirituais Mais elevados Que vão nos auxiliar A distinguir As nossas reais Necessidades morais E as qualidades Que a gente precisa Adquirir Nessa próxima existência No caso de Espíritos Sem a mínima condição De compreensão Aqueles irmãos Que são tomados Pela rebeldia Pela raiva Pela incompreensão Nesse caso Podem ocorrer As chamadas Reencarnações Compulsórias Precisamos seguir A marcha Do progresso E não dá Para se isolar E se omitir Eternamente Então É preciso Muitas vezes Desse empurrãozinho Sendo encaminhados Para a vivência De novos aprendizados Mas por outro lado O destino inevitável Tem o seu limite Quando lembramos Do livre Arbítrio Inevitável Inevitável mesmo É a nossa evolução É o nosso progresso Mas podemos sim Alterar as circunstâncias Por nossa própria vontade Ao mudar de ideia Ou desistir disso Ou daquilo Podemos enquadrar Alguns exemplos Alguns casos tristes Como um aborto espontâneo Por exemplo Onde o Espírito Desiste Da encarnação Ou de lamentáveis Casos de suicídio Onde o Espírito Não percebe Que está optando Pela infelicidade Além de outros casos Circunstanciais Que invertem As probabilidades Como por exemplo A mudança de classe social Por ascensão Ou por abrir mão Do material Sem esquecer também De alguns casos Como mudança de gênero Via tratamento hormonal Cirurgia Então o fato é que O livre-arbítrio Está constantemente Em nossas mãos E podemos mudar O curso Das coisas A partir de decisões Nossas A qualquer momento Podemos usar Esse livre-arbítrio Para alterar O nosso trajeto Escolhendo um Ou outro caminho Mas caminhando Experimentando Vivendo E aprendendo Com as consequências Das nossas próprias Escolhas O que fica nítido aqui É que com esse Conhecimento Cada vez Menos Vamos poder culpar Deus É Ficar culpando Deus por isso Ou por aquilo A gente precisa lembrar Que a escolha É nossa A responsabilidade Por nossas escolhas Será sempre nossa Em algum momento Escolhemos direta Ou indiretamente E precisamos Amadurecer E lembrar Que somos nós Os escritores De nossas próprias Histórias Está na hora Está na hora Está na hora Está na hora De partir Então gente É isso O destino É inevitável Não Nós sempre Temos esse poder De escolha Algumas coisas Realmente não vamos Conseguir mudar Mas muitas Outras sim Puxa a responsabilidade Para você Meu amigo E vamos que vamos Juntos Espero você No nosso próximo Conexão Espiritismo Toda quinta 15h30 Ou aos sábados A reprise Às 15h E depois fica tudo Lá no Youtube No canal da Rádio Rio de Janeiro Vamos lá Se cuida A pandemia não acabou Se cuida Um abração Até a próxima E viva Jesus Fui